Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Muito bom dia pra você, bom dia pra sua família. Espero que estejamos todos bem, todos meus alunos, junto com sua família, que estejam todos bem, perfeita saúde, se Deus quiser, né? Bom, hoje, terça-feira, nós temos aula de matemática. Claro que também tem geografia e inglês, né? Mas vamos começar pela de matemática, que é um pouquinho mais complicada, né? Porém, hoje, nós estamos... A matemática, a disciplina de hoje, o assunto de hoje, ele é um pouco mais simples, né? Um pouco mais simples, ainda bem, né? Porque foi... Nós tivemos dias complicados, hein? Teve gente que ferveu a cabeça aí. Foi! Teve gente aí, teve aluno meu aí que ferveu aqui, ó, o cérebro. Eu só vi era fumacinha saindo aí pela cabeça. Bom, vamos pegar o nosso livro de matemática e vamos colocar na página 159. 159, eu vou abrir o meu também, tá? Mas tem slide, sim. Só um minutinho. Porque a página 160, nós vamos fazer aqui, eu com você, você comigo, ok? Eu vou começar a explicação. Deixa eu preparar o slide. Então, enquanto eu preparo o slide, você vai abrindo o seu livro na página 159. Hoje, meu notebook tá lento, aí você espera só um pouquinho, que vai dar certo, tá bom? Então, vamos aí colocando na página 159. É porque tá lento, meus amores, mas vocês... Vamos começando aqui, mesmo sem ele abrir, tá? Probabilidades e estatísticas. Foram vendidas 50 rifas, uma por pessoa, no bairro em que João mora. Ele e mais 14 amigos compraram cada um uma rifa. Veja as cartelas de João e de seus amigos. Então, no livro de vocês... No livro de vocês tem aí a... Essa página, né? 159. Essa cartela, uma cartela de rifa. Alguém já viu uma cartela de rifa? Alguém de vocês? Pois é, então tá aí na página 159 e ele tá aqui no slide, graças a Deus, abriu que ele tá. Hoje ele tá desse jeito, com a moleza danada. Então, João gostaria muito de saber as chances que o grupo de alunos ou grupo de amigos tem de ganhar o prêmio, o videogame. Como ele pode fazer? Nesse tipo de situação, estamos lidando com as chances que um evento pode acontecer de modo aleatório. Ou seja, não podemos ter certeza absoluta do que vai acontecer. E só podemos estimar as possibilidades e verificar se um evento tem grandes ou pequenas chances de realmente acontecer. Na matemática, essas situações constituem o estudo da probabilidade. Então, na matemática chamamos isso de probabilidade. É fazer uma perspectiva do que vai acontecer. A área da matemática que estuda situações que envolvem probabilidade chama-se estatística. Para João saber se ele e seus amigos possuem grande chance de ganhar um grande prêmio, uma opção seria ele montar uma fração. Olha aqui, uma fração que representaria a quantidade de rifas que eles têm dentro do total de rifas vendidas. Então, podemos dizer que o grupo possui 15 chances entre 50 de ganhar o grande prêmio. Como que ele sabe disso, tia? Pela informação aqui, são vendidas 50 rifas. Ele e mais 14 amigos compraram, ou seja, 15. Então, olha onde está essa informação. O 15 e o 50 embaixo. 15 chances entre 50 rifas. Então, gente, ele tem 15, 15 chances entre 50, 15 entre 50 chances. Por que foram vendidas 50 rifas? Qual a possibilidade, vamos dizer assim, se no caso somente duas rifas fosse vendida, vamos dizer assim. Uma para o João e outra para o... deixa eu ver, para a Maria. Qual a chance de João ganhar? Uma entre duas. Ele teria uma chance entre duas de ganhar. É claro que as chances dele seriam maiores, porque só teriam vendido duas rifas. Então, quanto mais rifas foram vendidas, menos chance o João vai ter de ganhar. Vamos dizer que ele e seus amigos compraram 15, mas foram vendidas 100. A possibilidade dele ganhar fica menor ainda. Então, isso, esse estudo é chamado de probabilidade e estatística, tá? Probabilidade e estatística. Vamos agora fazer aqui comigo essa página 160. 160, nós vamos resolver, né, aqui, agora, tá? Aqui diante da tela. Aqui, ó. Depois de efetuar esse procedimento, João ficou um pouco triste, pois achou que ele e seus amigos possuíam pouca chance de ganhar o prêmio. Você acha que ele tem razão nesse raciocínio? Escreva abaixo o porquê. Então, agora, aqui comigo, você vai colocar o porquê. Coloca aí. Será que ele tem razão? Ele ficou um pouco triste, um pouco chateado, quando ele viu que ele tinha 15 chances de 50 pra ganhar. Ele achou pouco. Pouca chance pra ele. Pra ele e seus amigos ganharem. E você, o que você acha? O que você acha que foram poucas? Ele tem pouca chance mesmo? Ou ele tá se confundindo, ele tem muita chance? O que vocês acham? E aí? Aí você vai colocar a sua resposta aí. Não é só sim. Não. Não é só isso que a tia quer, não. A tia quer uma justificativa, um motivo. Sim, eu acho que ele tem pouca chance de ganhar. Por quê? E tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Ou então, não. Eu acho que ele tem muita chance de ganhar. Por quê? E tal, e tal, e tal, e tal. Vai me contar o porquê. Sendo sim ou sendo não a resposta, você vai colocar o porquê, uma justificativa. Então, aí embaixo tem assim, ó. Mesmo que pudéssemos pensar por esses números, que o grupo de João não possui muita chance de ganhar o prêmio, devemos perceber que outras pessoas que compraram a rifa não formaram um grupo, como o João fez. E por isso, as chances deles são de uma em cinquenta de ganhar. Então, podemos dizer que o grupo do João tem bastante chance de ganhar. Ganhar o videogame tão desejado. O que ele está dizendo aí? Perdão, meus amores, a tia Santa está bem gripada. O que ele está dizendo aí nessa parte? Que, apesar do João ter pensado que a possibilidade dele ganhar era pouca, ele tem que pensar que as outras pessoas compraram uma rifa individual. Uma. Então, as pessoas que compraram a rifa têm uma em cinquenta chances de ganhar. Uma em cinquenta. E ele, como ele se juntou a um grupo, ele tem mais chances do que os outros. Porque eles têm quinze em cinquenta. Vocês entenderam aí onde está a vantagem dele? Na verdade, ele está com bastante vantagem, né? Porque as outras pessoas têm uma chance em cinquenta. E ele, mais os amigos, têm quinze. Quinze chances em cinquenta. Sabendo agora desse detalhe, sabendo agora desse detalhe, reflita e pense em uma forma que as outras pessoas, fora do grupo do João, poderiam utilizar para aumentar a sua chance de ganhar o videogame. Gente, que forma as outras pessoas têm para ter a possibilidade, uma possibilidade maior de ganhar? O que vocês acham? Se vocês fossem dos que compraram só uma rifa, se você fosse desse grupo, desse grupo não, se você fosse uma dessas pessoas que comprou apenas uma rifa, o que você faria para que aumentasse as suas chances de ganhar? O que você faria? Responda aqui, na página cento e sessenta, aqui embaixo. Responda aqui, nesse espaço aqui embaixo. Primeiro, você vai responder essa de cima, sobre o pensamento dele, que ele teria pouca chance. E agora, você vai me falar como você faria, se você fosse uma dessas pessoas aí que comprou apenas uma rifa, como que você faria para aumentar as suas chances? Como que você faria, hein? E aí, pensa aí um pouquinho, né? Pensa um pouco que vai dar certo. Aí você escreve a sua resposta aí, ok? Essa é para fazer agora, durante a videoaula, tá? Você pausa e faz agora. As outras, lá na página cento e sessenta e um, tem pouquinha, né, gente? Ó, uma folha só de atividade na página cento e sessenta e um. Essa semana, matemática está mamão com açúcar, né? Estão enganados, hein? Em quinta-feira, vamos entrar num assunto mais complicadozinho, o assunto dos múltiplos. Então, por isso que a de hoje está facinho, que é para ninguém se perturbar a mente, ninguém ficar saindo fumacinha antes da hora, tá bom? Leia o texto a seguir. Olha aí a atividade que você vai fazer agora, depois da videoaula. Leia o texto a seguir. O Brasil nas Copas do Mundo. O Brasil hoje é o maior campeão da Copa do Mundo de futebol, dentre as demais seleções do mundo. Essa história começou a ser traçada em 1958, com o primeiro título, seguindo do bicampeonato em 1962. O tri veio em 1970. Após isso, seguiu-se um hiato de 24 anos. Até a conquista do Tetra, em 1994. Finalmente, veio o pentacampeonato em 2002, que foi o último título da seleção. Então, um pouquinho aí da história do Brasil nas Copas do Mundo, né? Como poderíamos representar os anos e os títulos da seleção brasileira de futebol em uma tabela? Desenvolva abaixo. Então, o que você vai fazer? Lá nessa tabelinha que tem aí, né? Embaixo da questão 1, a letra A, você vai colocar, de um lado, os anos que o Brasil ganhou. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano que ele ganhou, né? Vai colocando aí as datas. As datas, não o dia, mês não, tá? Só o ano. E, do outro lado, os títulos. Primeiro título, bicampeonato, tricampeonato, tetracampeonato e o pentacampeonato. Você vai colocar do outro lado. Tá certo? Você vai colocar aí do outro lado. Aí, lá na questão, na letra B, na primeira questão ainda, a letra B, essa folha, essa atividade matemática, só tem uma questão, porém, ela está dividida entre A, B e C. Ok? A letra B é... Qual é o intervalo de tempo entre os títulos brasileiros que se repete nas informações do texto? Se precisa, consulte a tabela que você acabou de construir. Então, quando você preencheu a tabela, um dos intervalos entre um título e outro se repete. Então, esse ano, ele passou tantos anos sem ganhar. O outro, mas tantos anos sem ganhar. Tem uns aí, dois, né? Claro, dois, que tem a mesma quantidade de tempo para que ele possa ter ganhado outra vez. Tem a mesma quantidade de tempo. Passaram-se tantos anos até que ele pudesse ganhar novamente. E qual é esse tempo? Qual é esse intervalo de tempo que se repete? Em quais foram os anos? Eu quero que você coloque aí na letra B. Na letra C, tomando como referência o intervalo de tempo que se repete, em que ano deveria ter acontecido o hexacampeonato da seleção brasileira? Então, você vai usar esse tempo, você vai usar esse tempo, passou tantos anos, se repetiu tantos anos. Então, se fosse para ganhar com esse tempo aí, quando que o Brasil teria sido hexam? Baseado nesse tempo entre o campeonato e outro. Quanto tempo ele teria ganhado? Qual ano ele teria ganhado? Usando esse intervalo de tempo que você fez aí na questão número 12. Não sei se vocês estão... Se eu consegui explicar para você de uma forma clara. Na letra B, você vai colocar o espaço de tempo entre um e o outro. Quanto tempo demorou para o Brasil ser campeão de um ano para o outro? Para o outro do campeonato, que ele ganhou. Porque aconteceu duas vezes, por duas vezes, o Brasil levou o mesmo tempo para ganhar de novo. Entenderam? Então, agora você pega, foi dois anos, três anos, foi cinco anos que ele ficou sem ganhar. Foi seis, foi oito, foi dez. Então, o número que for, você vai usar na letra C e vai ver qual seria, de acordo com esse tempo, em quanto tempo depois o Brasil teria sido hexa. Teria sido hexa campeão. Qual seria o ano? Que, no caso, já passou, né? No caso, já passou esse tempo aí. Nós já estamos atrasados, né? Já deveria ter acontecido. A parte da matemática que cuida da coleta e organização de dados em tabelas e gráficos é chamada de estatística. Então, essa medida, esses dados aí que você preencheu na sua tabelinha, você vai preencher, né? Claro. Quem cuida, a parte da matemática que cuida disso, dessa organização de dados em tabelas e gráficos é chamada de estatística. Perdão, meus amores, a tia tá muito gripada essa semana, né? Essa semana não, né? No caso, hoje. Aí, por isso que a tia tá assim, chega a estar vermelho, né? Tá ali da tia. Mas é assim, a tia vai só tomar aí umas vitaminas C que vai dar tudo certo. É porque gripe, né? É assim mesmo. Então, é isso. Bom, gente, nós ficamos por aqui, né? Respondam a página 160. A tia vai dizer assim, tia, mas não tá na agenda a página 160, porque ela é pra ser feita agora, ao vivo, aqui, ó. Eu com você. Por isso que ela não está na agenda. A que você vai fazer é a 161 que você vai fazer aí depois da nossa videoaula, ok? Tá certo? Hoje é pouquinho o conteúdo, né? Bom, né? É, mas quinta-feira tem múltiplos. Não se engane, não. Não se engane. A vida é dura. Olha, tem aluno meu que acha, quando eu começo a falar assim, dá risada, né? A vida é dura, a vida é dura. Pois é. Na nossa próxima aula, nós vamos ter, então, aí lá na 162, vamos falar sobre múltiplos, tá? Quinta-feira, ok? Então, não fuja do nosso, dos nossos assuntos. Por favor, não fuja das nossas aulas, tá? Quinta-feira, assista cedo a sua videoaula. Tá certo? Posso contar com vocês? Ninguém vai me deixar sozinha, não, né? Falando sozinha, não, né? Eles não vão me deixar só, hein? Quinta-feira, quero todo mundo aqui assistindo a videoaula, tá? Pensa que eu não sei... Ah, nem vou assistir a videoaula que a Tia não tá vendo? Ah! Vocês que pensam que eu não tô vendo. Então, espiões em todo lugar. Eu vou descobrir, hein? Tá? Bom, meus amores, vamos lá. Nossa videoaula de hoje, página 159 e 160 e as atividades na página 161. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, meus amores. Beijo! Beijo!